Exclusivo. Ronaldo pretende trazer meia uruguaio. Veja essa. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal agora para ficar por dentro de todas as novas que surgem na raposa em primeira mão. Pepa relacionou 23 jogadores para o primeiro compromisso oficial no Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o time enfrentará o Náutico, pela Copa do Brasil, e depois viajará direto rumo a São Paulo, para estrear no Brasileiro diante do Corinthians, domingo. Há uma novidade em relação aos atletas que participaram do jogo treino contra o Juventude, na semana passada. Wesley, que foi titular contra o Bragantino, mas ficou fora contra o Ju por conta de desgaste muscular, está de volta. O lateral esquerdo Kaique também não deixa de ser um reforço na lista de relacionados. Justamente por conta dos amistosos, Ian Lucas fica fora do jogo. Reinaldo, que voltou a treinar com o grupo após se recuperar de lesão na coxa, segue fora. Matheus Davó fica fora por opção. Wesley Gasolina, em recuperação de lesão no joelho, e Fernando Henrique, no processo de transição para a preparação física, seguem ausentes. Henrique Dourado não foi anunciado e registrado pelo clube, mas, mesmo que tivesse sido, levará algum tempo para ter condições físicas para estrear. O goleiro Gabriel Mesquita teve o contrato reativado no BID nessa terça, após empréstimo, mas ainda não foi relacionado. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, o Meia Lodeiro, conhecido no futebol brasileiro principalmente por suas passagens por Corinthians e Botafogo, volta a ser especulado para um possível retorno ao país, agora com 34 anos. Isso porque, o experiente jogador, que atualmente está na Major League Soccer, onde atua pelo Seattle Soldiers, vem, segundo seu empresário, recebendo sondagens de times brasileiros, sendo um deles, o Cruzeiro. Segundo fontes, a diretoria celeste analisa a vinda do atleta. Gerardo Cano cita ainda um interesse por parte do futebol paulista, mas não citou o nome da equipe. Apesar da passagem pelo futebol brasileiro, Lodeiro também é bastante conhecido por seus tempos de Ajax. Por lá, foram pouco mais de duas temporadas, com quatro gols em 29 partidas disputadas. Em 2023, pelo Seattle, Lodeiro acumula oito partidas disputadas, com nenhum gol marcado e três assistências distribuídas. E aí, torcedor? O que acha do nome de Nicolás Lodeiro para vestir a camisa do cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.